Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos iniciar a aula de hoje conversando um pouco sobre o hardware de um sistema computacional. O hardware de um sistema computacional é muito importante para nossas disciplinas de sistemas operacionais porque o hardware está intimamente relacionado à forma como o sistema operacional tem que funcionar. Então vamos recapitular, por exemplo, quais são as duas grandes missões de um sistema operacional. O primeiro papel de um sistema operacional é servir como uma máquina virtual que oferece para os programas de usuários uma interface muito mais amigável para ser usada, com abstrações muito mais úteis do que a interface que é oferecida pelo hardware. Então, graças aos sistemas operacionais, por exemplo, quando a gente vai ler um arquivo de um disco rígido, por exemplo, ou de um disco de estado sólido, a gente não precisa entender detalhes de como esse hardware funciona e a gente não precisa entender detalhes de como programar esse hardware para fazer o que a gente quer que ele faça. Porque o sistema operacional criou abstrações de arquivos e de diretórios e de usuários que facilitam o acesso a esse dispositivo de entrada e saída. Mas lá embaixo, o que o hardware realmente oferece é uma interface muito mais complexa e muito mais acoplada ao fabricante daquela interface e à tecnologia daquele dispositivo que está sendo usado. Então, para que o sistema operacional consiga oferecer essa interface muito mais amigável, com abstrações mais bacanas, ele precisa, obviamente, conhecer como é que esse hardware funciona. E a gente, para estudar um sistema operacional, precisa entender certos detalhes do hardware para conseguir entender o funcionamento como um todo do sistema operacional e certas decisões que são tomadas ao longo desse processo de desenvolvimento em um sistema operacional. Além disso, o sistema operacional tem um outro grande papel, que é o de gerenciador de recursos. O hardware vai oferecer processador, memória e vários outros dispositivos de entrada e saída que podem ser utilizados e os vários programas dos usuários que estão executando naquele sistema computacional, eles vão competir para usar esse hardware. Então, é papel do sistema operacional usar esse hardware de forma estável, de forma eficiente e de forma justa, na maioria dos casos, de um sistema que é multi-usuário e multi-programado. Então, por conta disso, o sistema operacional precisa andar de mãos dadas com o hardware. O sistema operacional, já deu para perceber, até por essa figura, que ela é a primeira camada de software que existe acima do hardware. Então, ela precisa, essa parte de baixo, essa parte de baixo aqui, que lida diretamente com o hardware, ele precisa conhecer intimamente como é que esse hardware funciona. E esse acoplamento é bastante forte, de fato, entre um sistema operacional e o hardware que ele gerencia. Então, para a gente começar nosso passeio aqui pelo hardware de um sistema computacional, vamos ver essa figura que é bem clássica, de um hardware de um sistema computacional bem tradicional. Aqui nós vemos que tem a CPU, que é a unidade de processamento. Aqui temos memória, memória principal. Aqui temos uma controladora de vídeo com monitor, controlador de diversos dispositivos de entrada e saída e os dispositivos de entrada e saída. Todo esse hardware conectado entre si através de um barramento. Essa é a figura mais clássica de um hardware de um sistema computacional. Claro que ela tem suas limitações, Mas ela é muito útil para a gente entender a visão geral do hardware de um sistema computacional. Então, aqui a CPU, ela basicamente existe para executar instruções. Ela é o cérebro do computador, como as pessoas costumam dizer. E essa CPU vai recuperar instruções e dados que estão aqui na memória, vai trazer para cá, para a CPU. Essa CPU vai funcionar num ciclo aqui que recupera a próxima instrução a ser realizada, recupera os operandos dessa instrução e executa essa instrução. Basicamente, toda a CPU vai operar num ciclo parecido com esse. Essa memória aqui tem que ser uma memória muito rápida para que a CPU não fique perdendo tempo esperando os dados serem recuperados da memória. Então, ela tem que ser a memória de acesso mais rápido possível. Claro que esse barramento aqui entre a CPU e a memória tem que ser também muito mais rápido do que o barramento, por exemplo, entre memória RAM e uma controladora de disco rígido. Cada dispositivo de entrada e saída que está acoplado ao hardware de um sistema computacional, ele precisa trazer consigo tipo um microchip, um microcomputador programável que vai atuar realmente conversando com o hardware para executar o que precisa ser executado. É claro que essa figura está um pouco defasada de muitas formas, mas ela é uma figura muito boa para a gente entender essa visão geral. Então, vamos começar falando um pouco sobre os processadores. Como nós já falamos, dentro de cada processador, porque atualmente a gente não fala mais de máquinas que têm um único núcleo de processamento, mas a grande maioria das máquinas, inclusive de computadores pessoais, vão ter vários núcleos de processamento. Então, cada núcleo de processamento desse vai buscar a instrução, a próxima instrução a ser executada na memória, vai identificar o tipo de operação, recuperar os operandos, que também estão na memória, e executar a instrução. E fica nesse ciclo. Cada plataforma de hardware vai ter o seu conjunto específico de instruções. Então, um processador Intel Core, ele vai ter um conjunto de instruções que é diferente de, por exemplo, um processador Intel Xeon de um AMD Epic ou de um outro AMD. E todos os processadores dentro deles vão ter registradores para acesso rápido a dados. Os registradores que ficam dentro do processador, muitos são de propósito geral e outros são de propósito específico. Propósito geral apenas para armazenar os operandos, as operações, por exemplo. E outros de propósito muito específicos, sobre os quais a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas muito rapidamente. Uma das defasagens dessa figura, como a gente já falou, é que ela só tem um núcleo de processamento, que não é mais comum. Atualmente, a maioria das máquinas vem com múltiplos núcleos de processamento. Algumas têm uma tecnologia de hyper-threading que permite que dentro do mesmo núcleo a gente consiga manter várias linhas de execução que vão executar no pseudo-paralelismo, mas com uma mudança de contexto da execução de uma para a outra muito rápida. Existem várias configurações diferentes que esses múltiplos processadores podem ter, inclusive de tamanho de cache, de cache L1, que é uma cache interna, de cache L2, que pode ser interna, pode ser externa, de cache L3, que muitos já têm esse novo nível de cache. E o sistema operacional, ele precisa entender como é o funcionamento desses vários núcleos, se tem multicore, se ele também é multitread em cada núcleo desse, porque as decisões que ele vai tomar sobre o uso desse processador podem mudar de acordo com essa configuração desses múltiplos processadores. Então, só para a gente ver um exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente tem quatro núcleos, mas cada núcleo desse roda com múltiplas threads, vamos supor, duas threads em cada núcleo desse, e aí quem observa o que está sendo executado pode ter a sensação de que a gente tem oito núcleos de processamento. Então, o SEO, se por exemplo a gente tem quatro processos que estão prontos para rodar, quer dizer, eles têm quatro programas de usuários que estão prontos para rodar e poderiam rodar agora, será que é melhor colocar dois programas aqui e deixar essas aqui sem nada, esperando outras coisas virem? Ou será que é melhor colocar um programa em cada um? Como essa sensação de oito núcleos é dada pelo multi-threading, provavelmente seria mais interessante colocar um processo em cada núcleo diferente. Mas as decisões que o SEO vai tomar, elas são totalmente dependentes de como é que esse hardware funciona. Como já adiantei aqui, quem decide que programa vai executar e em que núcleo de processamento é o sistema operacional. A gente vai ter, em geral, sistemas computacionais multiprogramados, quer dizer, são sistemas em que vários programas podem rodar ao mesmo tempo. Eu vou falar hoje de programas, mas já já a gente vai passar a chamar isso de processos. Então, vários programas vão rodar ao mesmo tempo e quem vai decidir quem é que vai rodar, em que núcleo de processamento vai rodar e quando vai rodar, é o sistema operacional. Outra característica importante para a gente frisar hoje em relação aos processadores é o modo de funcionamento. Como a gente já falou, os processadores, cada plataforma de processador, ela traz seu conjunto de instruções que podem ser executadas. Mas os processadores, por proteção, eles executam instruções em dois modos de funcionamento diferentes. Ou no modo núcleo, ou o que se chama o núcleo ou kernel, ou no modo usuário. No modo núcleo, todas as instruções daquela plataforma de processamento podem ser executadas. Então, todos os registradores podem ser acessados, todas as partes, todos os bits de todos os registradores podem ser acessados e modificados. No modo usuário, apenas um subconjunto das instruções de processador vão poder ser executadas. Além disso, no modo usuário, nem todos os registradores de CPU são acessados, nem todos os bits de todos os registradores. Isso ocorre para impedir que um programa de usuário execute uma função que possa causar um problema, de repente, até irremediável para aquele sistema computacional. um programa de usuário quer acessar um arquivo de um outro usuário e que não deveria ser acessado porque são dados de outro usuário. Ou um programa de usuário quer apagar dados de outro usuário. Estou tentando dar exemplos simples, mas o fato é que o modo usuário existe para expor apenas o subconjunto de instruções que são seguras de serem executadas por qualquer programa. Já as instruções que requerem alguma verificação mais importante, como, por exemplo, operação de entrada e saída, acesso à memória RAM, essas operações todas vão ser realizadas apenas em modo núcleo. O importante é frisar aqui que só quem roda em modo núcleo é o sistema operacional. Nenhum outro processo, nenhum outro programa de um sistema computacional vai rodar em modo núcleo. Aí, o que é que acontece quando um programa de usuário quer executar uma instrução que ele não pode executar? Porque, por exemplo, se todas as instruções de entrada e saída, por exemplo, de leitura em arquivos, vocês sabem que arquivos já é uma abstração do sistema operacional. o hardware, o disco, ele não conhece que existe um arquivo. Ele só conhece bytes, no máximo blocos de bytes. Então, imagine que eu quero escrever dados em um arquivo no disco. Quero escrever dados no disco. Eu sou um programa que estou rodando em modo usuário, não vou poder escrever no disco, não vou poder ler do disco. São duas operações tão básicas que a gente faz o tempo todo. Então, o que é que acontece quando um programa de usuário quer realizar uma operação desce. O que acontece é que ele começa a tentar executar, mas aí ocorre um erro que a gente chama de trap e o sistema operacional é chamado. Então, tem uma analogia que é muito bacana que a gente pode fazer que é como se os programas de usuário, tudo que roda em modo usuário é como se fossem bebezinhos, que para tudo precisa de auxílio. e aí toda vez que precisa fazer alguma coisa que requer auxílio, vai chamar algum cuidador para fazer aquele auxílio. Igual acontece no sistema operacional. Todas as vezes que um programa de usuário precisa fazer algo e precisa executar alguma instrução que não faz parte do seu subconjunto de instruções, ele vai precisar recorrer alguém que tenha um acesso maior a essas instruções e vai solicitar que esse alguém faça isso. Então, a gente chama essa solicitação de uma chamada ao sistema. Então, o tempo todo os programas dos usuários quando chegam numa situação e que querem executar uma instrução que eles não podem, eles vão chamar ao sistema operacional. E aí, o sistema operacional vai realizar todas as verificações necessárias para realizar aquela operação e vai realizar ou não aquela operação que foi solicitada dependendo dessas verificações que forem feitas. Enfim, como a gente já falou também, dentro lá dos processadores vai ter um monte de registradores, alguns de propósito geral, outros de propósito bem específico, como, por exemplo, o PC, que é um contador de programa que vai ter o endereço da próxima instrução que deve ser realizada pela CPU, um monte de outros, o PSW, que tem um monte de bits de controle, inclusive lá no PSW que está indicado em que modo de execução a CPU está trabalhando naquele momento para que a CPU saiba quais instruções ela pode realizar e quais ela não pode realizar. Muitos desses registradores de propósito específico, a gente vai falar muito sobre eles quando a gente for conversar sobre mudança de um contexto e quando a CPU vai parar de processar um programa para começar a processar outro. Mas isso fica para uma aula futura. Continuando o nosso passeio no hardware, vamos falar um pouquinho sobre memória. Todo mundo conhece essa figura aqui de memória, acho que todo mundo já viu na parte de introdução à computação que a gente tem diferentes tipos de memória. Então a gente tem memórias de acesso muito rápido como registradores e cache, aquela cache do processador, cache L1, L2, L3, são muito mais rápidas e depois em termos de velocidade quando a gente vai descendo essa pirâmide o tempo de acesso a essa memória vai aumentando. Então a gente tem a memória principal que o tempo de acesso já é um pouco maior do que o tempo de acesso da cache dos registradores e quando a gente vai falar de discos, seja um digitado sólido ou discos magnéticos, o tempo de acesso ainda vai aumentando cada vez mais. A questão é que a gente não tem ainda uma tecnologia que seja barata o suficiente para ter em grande quantidade que é o que a gente tem aqui nos discos e que seja de rápido acesso. Por essa razão toda CPU que existe hoje ela não acessa diretamente nenhum disco, ela só acessa diretamente registradores, cache e memória principal. É por essa razão de ser tão mais lento, uma ordem de magnitude aqui mais lenta acessar um disco magnético. Por outro lado, essas memórias de acesso muito rápidos, elas em geral são memórias voláteis, quer dizer, são memórias que quando o computador é desligado, o que tinha lá nessa memória vai ser perdido, ao contrário do que acontece com os discos. Então, e a gente, claro, quer manter uma série de informações armazenadas em discos. Então, o que acontece é que o sistema operacional precisa gerenciar essa quantidade aqui de memórias que vai ter lá no sistema computacional de forma a usá-las da forma mais eficiente possível. Em geral, uma memória vai ser um complemento da outra. Esses registradores de cache, como a gente viu, são internos da CPU. Então, por exemplo, que é um processador Intel 4-core i5 de oitava geração. O que vai ter lá? Vão ter quatro núcleos de processamento com memória L3 de 6 MB compartilhada entre todos e cada núcleo com 256 KB de L2 de cache L2 além de seus registradores de propósito geral específico. A memória RAM, ela é volátil, ela vai ter um certo tempo de acesso que é uma ordem de magnitude menor. Aliás, várias ordens de magnitude menor do que o acesso a um disco rígido ou a um disco de estado sólido, mas o disco rígido e o disco de estado sólido eles não vão apagar quando o computador desligar, enquanto que os dados que tinham na memória RAM eles vão apagar. A memória RAM é muito mais cara e por isso mesmo ela vai ser sempre menor do que a memória que a gente consegue comprar para o disco rígido ou de estado sólido. Mas como cada nível lá da memória tem a sua especificidade, o sistema operacional precisa conhecer todos eles e trabalhar da melhor forma com todos eles para que aquele sistema computacional seja eficiente no uso dos recursos. Então, por exemplo, o sistema operacional é que decide quais são os dados que vão estar na memória, quais são os dados que vão sair da memória para o disco, quais são os dados que vão sair da memória RAM para a memória cache, tudo isso é o sistema operacional que vai decidir como é que a gente pode usar o disco como extinção da memória RAM. Então, o sistema operacional precisa entender bem como é que esse hardware funciona. E, finalmente, vamos conversar um pouco sobre os dispositivos de entrada e saída. Os dispositivos de entrada e saída são os monitores, placas de vídeo, teclado, o próprio disco, o disco rígido, o disco de estado sólido, dispositivos que se conectam via USB, vários, câmera, enfim, uma infinidade de dispositivos. Cada dispositivo, como a gente já falou, olhando aquela figura anterior, ele vai ter um mini computador que a gente chama de controlador que vem junto ao dispositivo, isso é tudo hardware. Esse controlador, ele é programável. Então, a gente pode colocar lá instruções para serem executadas e essas instruções vão acessar o dispositivo para realizar aquela instrução. Por exemplo, eu vou ter instruções de leitura e de escrita, de bytes, e passando certos dados quando eu estiver falando de um disco. Para a gente acessar esse dispositivo, então, para a gente usar esse dispositivo, a gente precisa programar esse controlador. Mas isso, obviamente, não deve ser uma tarefa simples que a gente quer fazer todos os dias. Para que os dispositivos sejam usados de forma fácil, o próprio fabricante de cada dispositivo, quando vai vender o seu dispositivo, já vende um software junto que se chama o driver do dispositivo. Então, em geral, se um fabricante, eu sou um fabricante de disco e quero que aquele disco funcione num macOS, então, eu tenho que fornecer um driver que fale com um sistema operacional macOS. Se eu quero fornecer um disco que funcione com Linux, eu tenho que oferecer um software, que é o driver, que converse de um lado com o controlador daquele dispositivo e do outro com o sistema operacional. Esse driver, quando aquele dispositivo é acoplado no hardware, esse driver vai passar a fazer parte do sistema operacional. em geral, vai rodar como no modo núcleo, porque ele vai acessar operações de entrada e saída que podem ser sensíveis, como, por exemplo, o driver do controlador que vai poder ler e escrever bytes lá no controlador de disco que vai poder ler e escrever dados de um disco. Falando ainda dos barramentos, aquela figura que a gente viu anteriormente, ela também estava um pouco obsoleta em relação a isso, porque os barramentos que vão existir para a comunicação entre núcleos de processamento, entre o processador e a memória, eles precisam ser muito mais rápidos do que os barramentos, por exemplo, entre um disco e uma impressora. Então, existem vários tipos diferentes de barramento com características diferentes e, principalmente, com velocidades diferentes dentro do computador. Mas é importante que a gente perceba que esses barramentos existem e permitem que os vários dispositivos de hardware se comuniquem. Então, a gente falou anteriormente que quando um processo quer executar um programa de usuário, quer executar uma instrução que não faz parte do subconjunto de instruções permitidas no modo usuário, então, vai ocorrer um erro, um trap, e o sistema operacional vai ser chamado para ver o que está acontecendo. E aí, nessa hora, o sistema operacional vai ver qual é a operação que aquele programa queria executar e vai tentar executar aquela operação, claro, realizando as verificações e todo o processo seguro que só o sistema operacional saberia realizar. Então, provavelmente, ele vai chamar o driver daquele dispositivo específico, vamos supor que é uma escrita no disco, um disco rígido. Então, vai chamar um driver específico daquele disco, esse driver vai programar o controlador do disco para essa escrita, passando os dados de entrada, passando o que é que vai ser escrito, e nisso, o disco vai estar sendo usado. Enquanto esse disco está sendo lá escrito, pelo que o driver programou na controladora, o SEO pode escolher outro processo para rodar naquele processador. Ele não precisa ficar esperando toda a escrita do disco, porque escrever num disco é muito mais lento que realizar instruções no processador. Então, outro processo, outro programa pode rodar lá naquele processador. Em algum momento, essa escrita que foi solicitada vai terminar. Então, nesse momento, o controlador do disco vai mandar um sinal de interrupção para avisar que terminou o seu trabalho. Dependendo do hardware, isso vai chegar na CPU ou em outro hardware específico que lida com interrupções, mas o fato é que essa interrupção vai ser enviada. Em algum momento, essa interrupção vai ser tratada. Vamos supor que essa interrupção vai chegar na CPU. Não existe um hardware específico para tratar essa interrupção. A CPU, ela vai precisar terminar o que ela estava fazendo. Em algum momento, ela vai aceitar essa interrupção e ela vai chamar uma parte do sistema operacional que é o tratador de interrupções. O tratador de interrupções vai provavelmente verificar se a operação terminou com sucesso ou não, se houve erro, vai realizar todas as verificações que precisam ser realizadas, vai identificar de alguma forma, esses passos que eu estou mostrando aqui são muito simplificados. Na verdade, isso aqui tem muitos outros passos intermediários aqui no meio. esse tratador de interrupção vai verificar se a instrução foi executada corretamente, se tudo está ok e vai mudar, se estiver tudo ok, ele vai mudar o processo. Aquele programa inicial aqui que chamou o sistema operacional para realizar essa escrita no disco, aqui quando o driver, quando ele chamou o sistema operacional, ele mudou o estado dele para um estado de espera. E agora, ele não pode mais ser executado, pelo menos, aquela thread, aquela linha de execução que solicitou essa escrita, ela não pode ser executada agora. Quando o tratador de interrupções executa, ele vai fazer as verificações e estando tudo ok, ele vai mudar o estado desse processo para o estado pronto e em outros ciclos de instrução do processador, o operacional pode escolher esse programa para rodar novamente. E aí, a CPU volta a fazer o que estava fazendo antes de ser interrompida que era executando algum outro programa de algum usuário do sistema. Então, como a gente viu, o sistema operacional, o dispositivo de entrada e saída, os barramentos, eles trabalham juntos para que a gente consiga usar todos esses dispositivos que a gente consegue conectar no nosso computador, nos sistemas computacionais, além do processador e da memória. E aí, tem algumas perguntas que a gente já respondeu aqui ao longo da aula, mas que fica também de reflexão para ver se vocês fixam esse conhecimento. Como acessar e se comunicar com cada dispositivo? Como é que é essa comunicação com os dispositivos? Como usar a CPU de forma eficiente enquanto uma operação de entrada e saída é realizada? Como saber se uma certa interrupção vem de um dispositivo específico? Como adicionar um dispositivo de forma fácil e segura em um sistema computacional? Tudo isso a gente discutiu um pouquinho. Todo o conteúdo da aula de hoje está lá no livro, tanto do Tanembao quanto do Silberchat, se vocês podem ler. Eu estou usando aqui na disciplina a quarta edição do livro do Tanembao. Esse conteúdo lá está na seção 1.3. Eu convido vocês a dar uma lida nessa seção, mas sem se fixar muito em grandes detalhes. Quando a gente precisar entender todo o processo de interrupção, por exemplo, e de mudança de contexto e de chamada ao sistema operacional, a gente vai revisar isso tudo de forma bem detalhada. O que eu gostaria muito que vocês entendessem é como é o funcionamento geral do hardware e entender alguns aspectos já de interrupções de interrupções de chamada ao sistema dos modos de execução da CPU que são importantes também dos vários níveis de memória que a gente tem porque eles todos são tão importantes no sistema computacional. Ok? Então, tchau! Até a próxima!